Oi amor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos gravando mais um vídeo, já vou pedir mesmo que eu sou chata, eu peço. Já vão se inscrever aí se você não é inscrito, ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo aqui no canal. Me siga lá no arroba Jossantana Dica e já deixa o like, isso super me ajuda. E se você tem um e-mail, se inscreve com os teus 10,5, você se inscreve aí com os teus 10,5, porque isso me ajuda pra chuchu, tá bom? Muito obrigada por estar aqui em mais um vídeo. Sem mais enrolação, hoje vamos para cinco músicas do momento que eu mais estou ouvindo. Aquelas músicas que não saem da minha cabeça. Então vamos lá pra minha música número um. Saudade Sua, do Gustavo Lima. Que música linda, incrível e maravilhosa, né? Não há músicas necessariamente que eu gosto, que eu ouço, não é porque tem a ver com a minha vida, porque eu tô passando, tá? São músicas que eu gosto mesmo, porque vira um chicletão aqui na minha mente. Então, Gustavo Lima, você arrasou nessa música Saudade Sua. Se você ainda não ouviu, ouçam, que vale muito a pena. É uma música linda demais. Número dois, a música Meu Abrigo, da Melin. Não sei se fala Melin ou Melin, então é isso aí. Da Melin. Que música, gente! Amo demais a banda Melin. E quero parabenizar. Não sei se tem música top, mas essa Meu Abrigo, gente, eu ouço ela quase todos os dias, tá? Então, com certeza, também, se você não conhece, Meu Abrigo, da Melin, vale a pena você conhecer. Número três é uma música que entra na alma, que é muito bom a gente ouvir, assim, de manhã pra começar o dia. Que é Girassol, da Priscila Alcântara, com Whindersson Nunes. Que música incrível, música abençoada. Eu amei demais, parabéns. Vocês arrasaram nessa música, uma música que penetra na nossa alma. Faz muito bem pra gente ouvir. Eu amo, acho incrível. Música número quatro. Que eu gosto. Há anos, nunca sai da minha playlist, do meu celular, de todas as minhas pastas de pendrive. Onde mais que você imaginar que se ouça uma música, essa música tá lá. Que é Cicatrizes, da Bruna Carla. Uma música gospel, né? E ela tem a ver, essa sim, tem a ver com a minha história de vida. Fala de superação, da nossa fé em Deus. Uma música que eu choro, mas eu ouço. Principalmente naquele momento que a gente tá desanimado, né? Ou seja, sem força, sem ânimo. Perdeu as esperanças de alguma coisa, essa música me faz renovar e ver o quanto Deus nos ama. Amo Bruna Carla, eu amo todas as músicas. Mas Cicatrizes, ela... Ui! Penetra aqui e não sai. Há anos. Número cinco. A música Tentativas, da Marília Mendonça. Gente, eu amo Marília Mendonça, né? A rainha da sofrência. Eu amo uma música dela estranha. Graveto, mas essas tentativas também tromam todas, todas, tá? Marília, me nota. Te amo, mas para de escrever música de sofrência, minha povo. O povo sofre muito ouvindo suas músicas, mas são músicas incríveis, de linda. A live dela também incrível, ouço as músicas assim. Eu sei todas, gente. Sei todas as músicas da Marília Mendonça. Parabéns, que é um sucesso atrás do outro. Só música chicletão mesmo. E vocês, amores, deixem aí embaixo as cinco tops músicas que vocês estão ouvindo no momento. Que vocês acham que vale a pena eu conhecer. Para mim também baixar. E ouvir também. Vamos aí trocar ideias de músicas do momento, antiga. Porque também são dessas que eu gosto muito, assim, de tudo, né? Então, eu gosto de música caipira. Tipo assim, franguinho na panela. Eu gosto das antigas, do Zezé Luciano. Eu faço o apanhado de hoje, atualizado também. Felipe Araújo, várias, gente. Então, me deixem sugestões aí de músicas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa o dedão aí no like. Super beijo e até o próximo vídeo.